Fala galera, aqui quem fala é GamesAndroid e estou trazendo mais um vídeo para vocês E hoje estou trazendo um, como vocês podem estar ouvindo o barulho no fundo Um joguinho básico, aqui ó, Blue States Quando eu vou deixar, vou ensinar no próximo vídeo Vou ensinar vocês como eu vou instalar esse aqui roteado Então, vamos lá para o que interesse Esse aqui eu estou jogando esse joguinho que todo mundo conhece Quase todo mundo, o Shadow Pass pode ver que tem uma coisa Aqui não foi hack não Foi um hack, mas não um hack de GameKiller Quem conhece o GameKiller e o GameHack sabe como é que é Mas não foi por eles Foi por um hackzinho que eu baixei e instalei pela Google E eu vou estar mostrando para vocês como é que ele é A interface dele Lembrando pessoal Que quando... É porque aqui não está atualizado Por isso que está dando para comprar os diamantes E os skills e o dinheirinho aqui para o hack Pode ver, ó Está aqui, ó Depois que atualizada a Play Store não vai ter como mais dar certo Só lembro isso Ó, vou pegar aqui, ó Comprar esse aqui mais caro Vocês vão pegar, vão clicar Vai aparecer isso Esse é o nome do... O famosinho, ó Cree Hack Você... Depois... Eu vou deixar o link na descrição para você baixar ele E... É fácil Aí você instala Aí ele vai vir no máximo É assim, ó Aí vai estar aqui o off Você liga ele Depois você vai lá e... Deixa ele abrir o seu... O Shadow Fight Lembrando que ele é só para o... Só serve para o Shadow Fight E para Donkey Kong E... Templin Room Só esses dois Não serve para nem mais nenhum jogo Então vou pegar aqui, ó Parabéns Sucesso Comprar concretizado Então quer dizer que deu certo Ó, vocês podem ver, ó Mudou E aí, pessoal É isso aí Eu só... Vim só para falar isso para vocês Deixa o link... Deixa o like na descrição Comente Compartilhe esse vídeo Se você achou algum tipo de hack De nível Você se comenta aí E fala sobre algum hack de nível Eu estou precisando muito passar desse nível Eu já tentei pelo que o hack Não deu certo Todos conseguem Menos eu Agora não tem a cara E aqui é pelo Blue Stakes A maioria funciona pelo próprio celular Mas é isso mesmo, pessoal Deixe aí O gostei aí E eu vou ficando até aqui Até a próxima Tchau, tchau Valeu, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau